Muito bem pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar a partir de agora com um tópico muito bacana que é o conceito de organizações. É um conceito muito amplo, é verdade, não é um conceito fechado. Temos várias referências boas aqui. Eu sou o professor Alisson Barros e eu espero que o seu PDF esteja aberto e principalmente impresso para que você possa fazer as marcações necessárias. A partir de agora nós vamos falar dos principais conceitos, tanto para complementar o seu PDF, quanto para ensinar corretamente para concursos. E vamos falar também sobre as principais fontes. Eu já advirto uma coisa, temos três autores razoavelmente bons para qualquer banca, para qualquer tipo de questão, quando o assunto é mais básico, como esse que é o trabalho com os conceitos de organizações. É um assunto muito simples, muito tranquilo, que eu quero que você observe o seguinte. Você vai estudar por Robbins, é o que nós temos aqui. Você vai estudar também por Chavenato, é o que também nós temos aqui. E um pouquinho por Maximiano, um cara bastante cobrado na área de administração, mas que pode ser cobrado também dentro da área da psicologia. Beleza? Caso você não tenha tido até hoje nenhum tipo de contato com essa área mais administrativa, digamos assim, eu garanto que o seu trabalho vai ser muito fácil aqui conosco. Dá uma olhadinha na apresentação que eu preparei especialmente para vocês. Conceito de organização e características da organização complexa. A gente já começa com um problema razoavelmente sério, mas que é de fácil, muito fácil, aliás, resolução. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um conceito de organização. Organização, então, para Chavenato, é isso. Organização, para Maximiano, é essa outra coisa. Será que a gente consegue ter um conceito único de organização? A resposta é não. Nós não vamos ter um conceito único. Aliás, nós temos vários conceitos desses três autores a partir da leitura que eles têm da história. Robbins bem menos, mas Maximiano e Chavenato, eles brigam em algumas situações. Mas isso é muito tranquilo. Vamos imaginar primeiro o seguinte, conceito de organização. Existe a organização antiga e a organização moderna. A organização moderna nós vamos chamar, a partir de agora, de organização complexa. Já estamos resolvendo metade do problema que nós vamos ter daqui a pouco. A organização moderna é a organização complexa. Então, vindo qualquer tipo de questão, falando, por exemplo, o seguinte, olha, uma organização que é considerada um sistema fechado, uma organização que não tem trocas com o meio, que considera o homem econômico ainda, é uma organização tradicional, uma organização old-fashioned, uma organização que é ruim. Para concursos, nós não vamos levar a nossa paixão por essa discussão sobre o que funciona e o que não funciona. A organização tradicional é ruim e a organização moderna é complexa. Alisson, o que é uma organização complexa? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, a partir da nossa apresentação. Olha só, eu preparei um pequeno quadro negro aqui com algumas definições básicas. Ao final desse nosso encontro, vocês têm que dominar necessariamente alguns assuntos, na verdade, alguns fundamentos. As definições possíveis de organização, vários autores, várias dimensões, momentos históricos, o objetivo da organização. Eu já te faço uma pergunta agora. Antes de nós falarmos dos objetivos das organizações, para que serve uma empresa? Para que serve uma organização? Eu não vou nem perguntar para que serve uma instituição, porque a gente já entra numa vertente sociológica, não é o nosso objetivo aqui. Mas para que serve uma organização? Pare e pensa um pouco sem consultar o nosso material e a gente segue com a nossa apresentação. Daqui a pouco nós vamos diversar, então, vamos dar a resposta para que serve uma organização. Além disso, ao final da nossa apresentação, vocês têm que dominar dois conceitos muito fáceis e rápidos. Qual a diferença entre projetos e processos? Afinal de contas, sem projetos e sem processos, a organização não existe. E o que significa divisão do trabalho? Eu não vou fazer aqui uma defesa apaixonada, uma crítica apaixonada contra a divisão do trabalho, mas vou dar a definição mais simples e fácil, porque a divisão do trabalho é a base para entender o conceito atual de organização. É uma das bases, melhor falando. Outros fundamentos necessários. Vamos definir daqui a pouquinho o que são organizações complexas. Tem um autor que cria. Na minha modesta opinião, cria. Eu não encontrei outro autor antes dele falando isso. Mas que cria e traz isso para o campo dos concursos. Ele defende tanto isso, inclusive em entrevistas, que você olhando, você olha, você para e pensa, faz sentido? Nossa, que coisa interessante. Mas é um construto abstrato. Esqueçam essa história de querer entender como sendo algo funcional. Eu quero que vocês guardem isso. A organização atual, a contemporânea, a organização aberta, a organização mais orgânica, ela é a organização complexa. Não tem nada de novo aqui. O autor simplesmente tem um nome. Talvez tenha sido ele que tenha criado, não sei, mas eu acredito que sim. Ele deu um nome que agora cai na sua prova. Então, organizações complexas, daqui a pouco nós vamos estudar isso. Tem que entender também o que é o conceito de organizações como sistemas. Isso aqui é muito fácil. É praticamente dedutível. Pensou em sistema? Pensou sempre nas mesmas coisas. Família como sistema? Escola como sistema? Organizações também? Por último, nós vamos estudar a abordagem sociotécnica. Professor, o que é isso? Isso é um negócio que foi criado para cair na sua prova e te derrubar. Quem está lá fora, que não está acompanhando o nosso curso, provavelmente não ouviu falar dessa abordagem sociotécnica no entendimento das organizações. Veja bem, nós temos pelo menos umas 100 abordagens em escolas diferentes para conceituar o que é uma organização. Qual é o seu objetivo? Qual o papel da chefia? O papel do trabalhador? O papel de todo mundo? Mas eu não vou fazer isso porque nós temos que ir direto ao ponto. O que cai? Vamos começar a partir de agora. Vamos começar com os conceitos de organização. Conceitos muito rápidos. Primeiro conceito, para Maximiano, pouco cobrado na área de psicologia, é verdade, mas muito cobrado na área da administração. A organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. A gente já tira aqui uma primeira base. Caso você queira, anote aí no seu PDF, por favor. Eu já te disse, ele tem que estar impresso. Uma organização, então, é a junção de várias pessoas para um objetivo comum. Em alguns momentos do livro Comportamento Humano, do Robbins, aquele da 14ª edição, verdinho, que eu recomendo que você tenha em casa, claro, ele fala isso. O objetivo da liderança é fazer com que a organização aconteça, é fazer com que os propósitos individuais, mediante o contrato psicológico, atinjam o objetivo da organização. É esse alinhamento. E Maximiano vai por essa linha. É a única definição possível de organização? Não, não é. Xavenato diz que a organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. Aí você para e pensa. Quer dizer, então, que a organização é o aspecto formal dela mesma? É a visão do Xavenato. Que fique bem claro, independente de nós concordarmos ou não, imagina a sua banca colocando essa frase. Você vai dizer de hoje em diante que está correta. Veja, a ênfase que ele dá é no aspecto formal. Eu não quero que você interprete mais pensando, ah, mas tem coisas informais que acontecem que podem determinar a organização. É, mas talvez seja um acidente. Não foi planejado, não foi combinado. Funciona? Funciona. No entanto, o aspecto formal prevalece. Não é ao acaso. Relendo, Xavenato diz que a organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. A cooperação entre elas é essencial. Não está fugindo muito, Maximiano. Para a existência da organização. Uma organização somente existe quando... Temos três aspectos. Há pessoas capazes de se comunicarem. Para a Xavenato, então, não há organização sem comunicação. Parece óbvio. Eu diria que não há organização sem pessoas, mas tudo bem. Estão dispostas a participar e a contribuir com a ação conjunta a fim de alcançarem o objetivo comum. Então, em outras palavras, nós podemos dizer o que é uma organização na visão do Maximiano. Uma ruma de gente. Olha aqui, já saiu uma palavra comum da minha terra. Uma ruma de gente, para quem não conhece, Rio Grande do Norte, ruma é muita gente, tá? É muito, é em excesso. Uma ruma de gente, um grupo de pessoas com objetivo comum. Isso, na cabeça do Maximiano, é uma organização. Só que o Xavenato vai além. Aqui ele foi muito bem. Em algumas situações ele não vai tão bem assim. Fica muito... Uma coisa muito etérea, muito abstrata. Nesse caso ele fala, são pessoas que têm um objetivo comum, trabalham em comum e têm um processo de comunicação estabelecido para isso. E você vai anotar aí, do ponto de vista formal, o que significa dizer que há um planejamento, há um acompanhamento. Nós temos uma série de projetos e processos na organização. Então, vocês percebem que a definição do Xavenato é muito mais estruturada do que a versão do Maximiano. Eu gostei mais da versão do Xavenato. Segundo o Xavenato ainda, as organizações... E aqui nós vamos falar do objetivo. Você já deve ter suspeitado dessa resposta. Segundo o Xavenato, as organizações permitem satisfazer diferentes tipos de necessidades dos indivíduos emocionais, espirituais, intelectuais, econômicas, etc. No fundo, as organizações existem para cumprir objetivos que os indivíduos isoladamente não podem alcançar em face das suas limitações individuais. É uma defesa apaixonada que ele faz aqui nunca na vida. Ele não tem isso. O Xavenato vai dizer o seguinte, olha, o objetivo da organização, o que justifica o fato das pessoas saírem de casa todo dia para irem trabalhar é a realização dos seus objetivos individuais. Eu não estou falando só do chão de fábrica. Eu estou falando também dos líderes, dos acionistas. Estou falando de todo mundo que está envolvido aqui. Perfeito? Então, o objetivo é realizar metas individuais, propósitos individuais que isoladamente ou individualmente nunca nós conseguiremos alcançar. O seu objetivo de fazer um concurso público é realizar algumas metas individuais que você tem. Depois que você passar, claro, algumas vão ser supridas, outras não, outras vão surgir, mas isso faz parte do processo. Vocês estão vendo que a definição do Xavenato é bem apolítica. Em nenhum momento, de todos os livros que eu tenho do Xavenato, todos os cursos que eu já acompanhei dele, tem muito vídeo bom dele, inclusive na internet, em nenhum momento ele tem uma defesa política da situação. Pode anotar isso porque qualquer questão que faça uma defesa mais crítica, dizendo, não, o trabalho é ruim, ou engrandece o homem, melhora a sociedade, já sabe que é uma defesa política. Ele é muito cinza aqui nesse sentido. Maravilha? Anote, anote o tom que o Xavenato mantém durante todo o trabalho dele. O que são organizações complexas? Nós já falamos, então, da definição, dos objetivos, o que são organizações complexas. E eu havia comentado isso com vocês agora há pouco. Organização complexa é aquela organização mais atual, mais ampla, que tem uma diferenciação horizontal e vertical. Ela cresce, ela separa funções, trabalhos, papéis, objetivos, remuneração, tanto do ponto de vista vertical quanto horizontal. Dominem essa terminologia que eu vou apresentar para vocês de agora em diante nos nossos slides aqui, porque essa terminologia gera muita confusão para quem não está atento aos detalhes. Olha só. Xavenato fala sobre essas organizações complexas, vocês vão entender como organizações grandes, contemporâneas, que essas organizações têm algumas características. Quais são? Primeira característica, claro, obviamente, a complexidade. As organizações complexas têm uma complexidade estrutural. À medida que ocorre maior divisão do trabalho, professor, o que é divisão? Daqui a pouco a gente fala. Aumenta a complexidade horizontal da organização. Eu vou pedir licença para grifar isso. Por quê? Porque Zanelli vai falar sobre isso em quatro ou cinco páginas de uma forma bastante, digamos, zaneliana. Certo? E aqui a coisa já está muito mais simplificada, minha gente. Já está muito mais simplificada. À medida que ocorre maior divisão do trabalho, aumenta a complexidade horizontal da organização. À medida que novos níveis verticais vão surgindo, como hierarquia para melhorar o processo de controle e regulação, aumenta a complexidade vertical. Então, o conceito de complexidade é horizontal, dado pela divisão do trabalho, e é vertical, aumentando os níveis dos processos da organização. Vamos deixar isso de uma forma um pouco mais clara. Complexidade horizontal e complexidade vertical. Anote, anote, porque isso daqui provavelmente você não estudou durante a sua faculdade. Perfeito? Primeira coisa, complexidade horizontal tem a ver com a divisão do trabalho. Divisão do trabalho. E complexidade vertical tem a ver com a hierarquia. As organizações de trabalho, hoje em dia, então, têm complexidade horizontal e têm complexidade vertical. Elas apresentam divisão do trabalho e apresentam hierarquia. Então, não fique imaginando que uma organização complexa é uma organização, por exemplo, unipessoal. É muito mais do que isso. Portanto, há autores que se referem a organizações altas com muitos níveis hierárquicos e organizações chatas com poucos níveis hierárquicos. Quando eu falo em organização alta, eu estou falando daquela que apresenta uma pirâmide mais ou menos assim. Um triângulo claro isósceles, você lembra ainda disso, da tia Nádia da quarta série, mas que apresenta uma amplitude muito alta. É uma organização alta, perfeito? Temos zilhões, então, de níveis hierárquicos aqui. Entre o subordinado lá embaixo e entre o chefe, nós temos pelo menos uns 200, 400 níveis. Eu estou imaginando aqui, ok? Vamos imaginar o que é uma organização chata. É o contrário. É uma organização que tem poucos níveis hierárquicos. E aqui, quando eu falo organização alta ou chata, pode chamar de baixa, não tem problema não. Eu tenho poucos níveis hierárquicos. No psicologia alta, por exemplo, essa gigantesca megacorporação que você aprendeu a gostar nos últimos anos, nós temos apenas dois níveis hierárquicos. Olha que legal! É porque é uma organização orgânica? É porque é uma organização moderna, complexa? Bora voltar aqui para a nossa apresentação. Mas temos apenas dois níveis hierárquicos. Maravilha? Tem vantagens e desvantagens, dependendo da situação. E aí, isso pode complicar um pouco. Qual tipo de organização é melhor? Aquela alta ou aquela chata? Depende. Eu não estou defendendo ainda uma teoria contingencial, uma abordagem situacional. O que eu estou dizendo é que, dependendo da situação, é melhor termos uma organização alta, em outras situações, então, uma organização mais chata. Não tem problema. Então, muito cuidado. Tem vantagem e tem desvantagem. Não é nosso objetivo aqui fazer as críticas ainda. Vamos seguindo aqui, então, com o conceito de complexidade. Isso vai servir para o seu mapa mental. Enquanto em pequenos grupos os membros se relacionam face a face, as grandes organizações dependem de muitos níveis intermediários para coordenar e integrar as atividades das pessoas. A interação passa a ser indireta. Veja, aqui nós fizemos uma distinção entre organização alta e organização chata. O que o Chavinato está defendendo é o seguinte. Em geral, as organizações complexas, elas são altas. As organizações mais modernas e maiores são mais altas. Vamos entender que essas organizações complexas são entendidas, são estudadas a partir das grandes corporações. Maravilha? Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. Claro que espero que vocês estejam entendendo e acompanhando. Mais algumas características, minha gente, das organizações complexas ou grandes corporações, ou organizações modernas, ou transnacionais. Ok? A segunda grande característica é o anoimato. A ênfase é colocada sobre as tarefas ou operações e não sobre as pessoas. O importante é que a operação ou atividade seja executada. Não importa por quem. Professor, mas você falou em organização moderna, aquela que valoriza a pessoa. Eu não disse isso. Eu estou falando que essas organizações complexas, elas são melhor entendidas pelas grandes corporações. Mas tem o Google, tem o Facebook. Bora pensar no restante das outras grandes organizações. Perfeito? A pessoa é importante, ela é valorizada, é, mas sem muita ideologia aqui. A ideia é que uma das características da organização complexa é esse ponto de anonimato. O cara não deu certo, sai e entra outra pessoa, porque o que importa é a alma da organização. As pessoas são substituíveis aqui nesse sentido. Resgata um pouco da visão de Taylor, não é verdade? Mas é uma característica que o Chavenato atribui à organização complexa. Então, sem brigar com a teoria, vamos seguindo. Além disso, as organizações complexas apresentam rotinas padronizadas para operar os procedimentos e canais de comunicação. Apesar da atmosfera impessoal, as organizações apresentam a tendência de desenvolver grupos informais face a face dentro delas. Então, nós vimos no slide passado que as organizações apresentam complexidade, apresentam o anonimato, nós já definimos isso, apresentam rotinas padronizadas. Só que, e aí você vai escrever, rotinas padronizadas, apesar de, só precisa escrever isso, porque você vai lembrar, apesar de possuir grupos informais. O que são grupos informais? São aqueles grupos formados na relação interpessoal, que não estão desenhados pela organização. Então, você encontra mais afinidade, por exemplo, depois que você entrar no serviço público, claro, com algumas pessoas em relação a outras. Aqueles seus colegas de trabalho, da sua baia lá, você não está muito afim de conversar. Na hora do cafezinho, você sobe mais um andar, por exemplo, e vai conversar com as outras pessoas. Isso é um grupo informal. Ele não está previsto na estrutura hierárquica da organização e tem outros objetivos, que não é objetivo do trabalho. É possível eliminar os grupos informais das organizações? Primeiro, não é possível. Segundo, quanto menor, quanto mais reduzido a existência de grupos informais, segundo Robbins, maiores são os problemas organizacionais, maiores são os conflitos organizacionais. Robbins defende isso. É necessário ter um nível mínimo de grupos informais dentro da organização para que esse aspecto humano seja contemplado. Perfeito? Estamos fazendo uma leitura transversal aqui. Mas algumas características das organizações complexas, elas apresentam estruturas personalizadas não oficiais. É a classificação do chave nato. Constituem a organização informal que funciona em paralelo com a estrutura formal. Poxa, professor, mas repete um pouco do tópico passado. Repete. Eu volto a dizer. É a classificação dele. A gente respeita. Não porque a gente gosta, porque nós queremos a sua aprovação. Perfeito? Eu sei, você faria uma classificação melhor, mas é o que nós temos para hoje, inclusive para a sua prova. Então, essa 4 aqui, ela vai se confundir um pouco com a 3. Temos a 3 aqui. Perfeito? Eu diria que a 4 está aqui. Tem muita coisa em comum. Tópico 5. Há uma tendência à especialização e à proliferação de funções, que tende a separar as linhas de autoridade formal daquelas de competência profissional ou competência técnica. Professor, então isso aqui tem a ver tanto com a divisão do trabalho quanto com a hierarquia. É verdade. Pode anotar aí. Essa tendência à especialização tem relação tanto com a hierarquia, porque você tem aí o princípio da unidade de comando, quanto com a divisão do trabalho. Quanto mais funções, mais dividida é o trabalho. Temos também como característica o tamanho, obviamente, da organização. O porte é um elemento final e intrínseco às grandes organizações, pois decorre do número de participantes e de órgãos que formam sua estrutura organizacional. Organizações complexas, em slides anteriores, eu falei, são as grandes corporações. Grandes organizações. Nada mais do que isso. Organizações. E eu quero que vocês entendam que essas grandes organizações atuais, são grandes organizações atuais. Nada de ficar pensando em grandes organizações antigas e tal. Tem problemas, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Uma das coisas ruins foi o que nós falamos no slide passado. Na minha modesta opinião, já fazendo uma interpretação, é esse ponto 2. Você guarda no seu coração com todo o carinho do mundo, pelo menos até o dia da prova. Botei aqui um coraçãozinho e vou escrever. Aceite que dói menos. Muitas vezes o candidato pensa demais na hora da prova, até o professor, às vezes, quando vai fazer uma questão, pensa demais, aí ele lembra. Nossa! Meu Deus do céu, realmente pensei muito. não dá. Deixa eu terminar aqui o coração e a gente segue agora com a continuidade da nossa apresentação. Ok? Uma rápida diferenciação apenas para nós terminarmos esse primeiro bloco dessa nossa aula. Qual a diferença entre projetos e processos? É uma diferença muito simples e muito fácil. Eu não quero aqui fazer a diferença pensando no PMBOK, em qualquer tipo de certificação, nem no Wikipédia. a ideia é o seguinte, processos são ações contínuas e cíclicas que ocorrem dentro da organização. Projetos são ações que têm começo, meio e fim. Enquanto que os processos servem para que a organização continue andando, os projetos servem para que a organização cresça. Realizou um projeto, realizou outro projeto, realizou outro projeto. Só isso. Repetindo, para você não precisar voltar à aula. Projetos têm começo, meio e fim. Processos, não. Projetos servem para o desenvolvimento da organização, para o seu crescimento. Eu tenho um ganho de qualidade e depois faço um outro projeto para melhorar, implementar, sei lá, um BSC, balança de scorecard. Depois, uma gestão por competências. Para fazer essa implementação, eu desenvolvo um projeto. Depois que já está implementada, nós começamos a fase de processos. É a repetição, são as ações cíclicas do dia a dia. Falou que tem começo, meio e fim, projeto. Falou em ações cíclicas, processo. Vamos ver a definição aqui. Os projetos são um conjunto de atividades racionalmente planejadas e interligadas, com começo, meio e fim. Que utilizam os recursos como trabalho humano e equipamentos para fornecer produtos e serviços. Os processos, por sua vez, são rotinas constantes. Rotinas constantes. dentro e fora da organização e que são caracterizados pela continuidade. Olha que maravilha, acabamos de definir o que são processos. Não confunda projetos e processos. Eu volto a dizer, volto a dizer aqui de todo o meu coração, não existe organização sem projetos e processos. Não existe. Professor, é possível ter uma organização só com projetos? Eu não vou discutir isso. É possível até a gente imaginar uma organização sem projetos? É possível sim, mas para concurso não. Tem que ter projeto, tem que ter processo. Tem que ter projeto, tem que ter processo. Nada de interpretar demais. Beleza? Ok. Para nós encerrarmos essa primeira parte desse nosso assunto, uma definição bem rápida e bem simples sobre os processos organizacionais. Como que esses processos funcionam? Processos. Apenas para você ter essa dimensão no entendimento das organizações. Todo o processo dentro da organização busca fazer a agregação de valor. Então, lembra, é cíclico. Vai acontecendo direto. Perfeito? Bom. Temos a entrada, então, de materiais, serviços ou informações e a saída de materiais, serviços e informações. Isso é constante. Esse processo é contínuo. Dentro da organização, nós realizamos alguns processos, então, onde nós transformamos em cada posto de trabalho esses materiais em materiais com valor agregado maior, serviços com valor agregado maior e as informações também. Beleza? Bom, a gente volta daqui a pouquinho com a continuidade da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. Falta muito pouco para a gente terminar, poucos assuntos mesmo sobre esse assunto. Poucos tópicos melhor falando sobre esse assunto. É uma verdadeira introdução ao que você tem que esperar das organizações, desse entendimento do seu olhar. Maravilha? Grande abraço daqui a pouco, então. Tchau, tchau.